Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a BlakeStore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o progredito nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Estou aqui no começo do vídeo só pra falar pra vocês e deixar um aviso aqui. Se você quer participar aqui dos melhores momentos do canal, quer aparecer sua jogada, quer estar aqui no vídeo, então manda sua jogada pra este e-mail que tá aparecendo aqui embaixo, ó. Este e-mail. E tem alguns lembretes pra vocês, alguns avisos. Para aparecer aqui no canal, seu clipe ou sua jogada tem que ser boa, tem que ter um áudio bom e tem que ter imagem boa. Não adianta me mandar uma coisa com uma qualidade extremamente baixa que não vai aparecer, galera. Infelizmente, se não, perde o tesão todo de assistir o vídeo e isso piora tudo. Vou pedir outra coisinha pra vocês, se inscreverem no canal, porque muita pessoa assiste os vídeos aqui todos os dias, mas não é inscrito no canal e isso prejudica bastante, galera. Deixe seu like, se inscreve aí no canal e bora pro vídeo. Olha os arques. Hum... Hum... Se confundiram. Que momento. Não, não, se confundiram. Olha eles correndo. Vai tropeçar. Pênalti! Pênalti! Exatamente, velho. Pode chamar o VAR aí no clipe. Foi pênalti, eu vi, mano. Foi pênalti. O Tov vai soltar tudo ali no NIP, vai soltar um flashzinho também. Quem vai guardar as granadas agora é o Ablege. A Smoke já rolou. O AbleJ pode molotovar a bomba ou não mais, né? O Art vai levar o TRK. Tem que tomar cuidado ainda com o IDK que tá ali no NIP. O Art agora tá sozinho. É 1x2 pro nosso IGL. Ele tem jogado muito aqui no mapa da Inferno. Ele vai levar o BIT. Ele, meu Deus, o que ele fez? Humilhou, Daniel. Humilhou. Cara, que isso? Cheitado. 1x1 pra A. Todos os jogadores vindo pelo tapete. Apenas o BIT sobrando vindo pelo meio. O Yuri já espontou o primeiro passando. O Chucky pode ser pego, distraído. Vai ser levado pelo Yuri. O Yuri não consegue finalizar a kill. Só que o Serato já rotacionou. Vamos ver o AbleJ aqui debaixo do Kogu. Ele vai levar o TRK. Vai levar o IDK. AbleJ agora vai estrefando. Não consegue matar ele. Ele leva o maluco. Meu Deus, o cara é um Deus da pistola. Ei, bo... O que? O que? Vamos a puxar o main. Fora o dono da base. Ai, apanhar a esquerda. Fora o da base. Não sei. Eu tava... Tá lá em cima do cimento. Vem, meu. 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 Eu não falho. Passou um, passou um. Passou outro também. Obrigado, obrigado, obrigado. É pra cá. Eu ouvi barulho aqui. Mano, highlight. Canalizar o highlight. Canalizei. Rato recarregou. Foca na mira. O rato é daqueles que não fica os nove balas não pente, não. Tem que recarregar pra ter... Ninguém vai me telar aqui. Não vai entrar ninguém mirado aqui. Eu tenho... Opa. Caiu um B. Caiu um B. Caiu. Surpreita, motherfucker. Meio. Nossa, eu pinei tudo, velho. Tem L. Meio, meu Deus. L. Pegava a chave. O Japa tem um pensamento avançado da matemática. O amigo dele passou, não tomou nenhum tiro. Ele veio e mirou. Ele veio e mirou. Ele tá indo. Boa. Porra, cara. Liga, 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 liga. Caga muito, né, Patrick? Caralho, velho. Duas balas, duas balas. Meu Deus, ele fez o vômito. Nossa, mano. Clipa essa puta. Esse round. Meu Deus, meu Deus. Ele é da puta. Ele fez o pulante, mano. Aquele que tem até um picho na parede. Mostra pra live. Mostra pra live. Olha lá. Olha o batera aqui, ó. Enzo's coming from behind. He's got the USB. One shot to the head. One kill. One shot to the head. What is going on? One versus two. Pushing onto the site. Now they're both around the same angle. Haas, he falls as well. There's one who's short. Enzo, is he gonna be able to do this? Pushing around. And where, where he is. Behind sandbags. He's gonna be peeking out. It's finding. Benski finds his head. What on earth, Enzo? Ha, ha, ha. That is unbelievable. I mean... Como eu matei aquele cara? Só Deus sabe. Vai pra cima do cara, mano! Aí, Aleito. Ah, morri pra mim mesmo. Você se queimou? Achei que não pegava ali. Achei que não pegava ali. Achei que não ia pegar ali. Dropa pra mim aí, Brex. Por favor. Meu Deus do céu, velho. Kogu, é óbvio, velho. Tá maluco? Eu ou Kogu, porra. Pelo amor de Deus, velho. Vocês querem perder? Isso aí é um prazer. Eu sei da G3X, mas entre eu e o Kogu daí não dá, né, mano? Aí é até covardia, porra. Pelo amor de Deus. O cara é um dos melhores jogadores da história do jogo, porra. O que é o Kogu? O que é o Kogu? Opa, temos... Deixa eu ver aqui. Arranjo meu ambando a GC que eu sou até... Que eu limpo até o chão da... Da... Da lã pro G3X jogar, velho. Opa! Levo água, faço massagem quando o jogador tá tenso. Não, não. Pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí. Aí é com o Michel. Limpa o pad do cara, depois do treino, tá ligado? Caralho, mano. O Wave tá envolvidão, mano. Pera aí. Aparece aí, irmão. Aparece aí pra eu fazer um tiro honesto. Aparece aqui e vai... Cariga. Tem uma aí igual lá no fundo. Tchau. Fogo, fogo, fogo. Mais um. Aí. Eu vi. Ah, tá maluco, pô. Aqui sou eu, velho. E amassador de... Vou abrir fundo aqui. Ele tá de AW. Não, 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 não. Ah! Ouuu! What the fuck? Tava bom me ativo esse cara. What the fuck, bro? Tá na boca do fundo daí um AWP. É dois AWP, viu? Voltando no B1. Existiu. Ah, legal. É hora pra aguardar esse round. Sim. Vai ter um sanduíche e um... Tô com ele. Hehehehe. Beleza, velho. Beleza. Hehehehe. O povo não deixa os caras nem clicar, xa. Aham? Véi! P90! Esse cara fez isso de P90! O Will também tá... O que que é isso, mano? Isso não existe, mano. Caralho! Eu vi aqui agora. Isso... Isso não existe, velho! Foi o Green, foi. Foi, foi Mr. Green, mano. Ele mesmo. Foi o Green, mano. Foi... Dropa, dropa. Parei, mano. Topo. Bora. Vou emitir balas, calma. Beleza. 25, né, velho? Vou ligar esse round de novo, viu? Mal, mal, mal. O Smoke aqui foi lá pra... Pra casa do caralho. O Smoke aqui foi lá pra... Pra casa do caralho. Pra casa do caralho. Pra casa do caralho.